Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Hoje aqui na Lida com Gado fazendo aqui dedetização estamos com um problema sério aqui de carrapatos e já nesse já é a quarta pulverização que a gente faz já amenizou um bocado estava fazendo com detalmetrinha depois que mudei para mitrais aí está tendo um controle melhor dos parasitas e tem que ter aquele cuidado porque o carrapato é o transmissor da doença chamada babesiose e nós estamos aqui eu e meu amigo Jojão aí não vai não, Jojo tem que levantar o negócio e bater como eu falei aí sobre a babesiose que o único transmissor é o carrapato e uma doença que além de tratamento caro, caríssimo em uma boa parte dos casos infelizmente quando é descoberto logo no início pode vir a óbito então a gente está tendo aqui tendo esse controle com os parasitas os carrapatos todos os parasitas externos para que tenhamos animais mais saudáveis estamos em um tempo bom vocês observam aí que são quase todas vacas paridas e estão boas não estão magras tive aqui um grande período de chuva então a alimentação ainda está em abundância lembrando que nossos gatos são todos SRD beleza pessoal vamos se inscrever no nosso canal deixar o like, comentar, compartilhar vamos botar esse canal para bombar vamos botar ele para crescer beleza? agradecer a cada um dos inscritos você que não é inscrito acompanha o nosso canal você que gosta do campo gosta da roça gosta da pecuária esse é o canal ao qual você deve se inscrever onde temos aqui dicas importantes temos alguma parte de entretenimento também mas é o canal que veio para ficar trazendo um melhor do campo para todos vocês beleza? forte abraço a todos tamo junto dois minutos dois minutos